Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez, eu vejo o mercado desta quinta-feira, 14 de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. Não deixe de conferir também o Veja S.A., o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Ontem, as bolsas mundo afora engataram altas bastante expressivas. O comunicado do Federal Reserve, o Fed e o Banco Central americano, foi o grande responsável pelo otimismo do mercado ontem. O banco manteve as taxas de juros americanas inalteradas no intervalo entre 5,25% e 5.000% ao ano, mas trouxe algumas novidades em seu comunicado que se diferem do comunicado da reunião anterior de novembro. O Fed reconhece que a atividade econômica americana teve uma forte desaceleração no terceiro trimestre do ano e que a inflação está se comportando bem ao longo deste ano. O Fed também alterou seu cronograma e projeta agora um corte de 0,75% nas taxas de juros americanas em 2024, o que abre espaço para três cortes de 0,25% ao longo do ano. Aqui no Brasil, o Copom também se reuniu ontem e decidiu cortar. Aí sim, as taxas de juros brasileiras em meio ponto percentual para 11,75% ao ano. Ambas as decisões já eram esperadas. No comunicado do Copom, esse veio sem grandes novidades. A instituição mantém uma postura de mais cautela quanto ao ritmo de cortes na taxa Selic. Para conversar comigo sobre esses assuntos, semana bem recheada de assuntos no mercado financeiro, o meu convidado de hoje é Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Felipe, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso sempre, Felipe. Eu começo falando sobre o comunicado do Copom de ontem à noite, porque a decisão já era amplamente esperada e o comunicado não traz grandes surpresas na avaliação geral do mercado, mas quero ouvir de você se você percebe alguma pista, algum indício, algum sinal de que a instituição pode, em algum momento, acelerar os cortes nas taxas de juros ou, quem sabe, estender os cortes de meio ponto percentual por mais tempo. O cenário macroeconômico permite ao mercado imaginar essa possibilidade? Bom, nós estamos de acordo com essa avaliação geral aqui na Warren Investimentos. O que a gente tem visto é que o Copom sinaliza para uma redução contínua dessa taxa básica de juros, da Selic, como é conhecida, e por que não acelerar o ritmo, se há, aparentemente, espaço para ter uma política monetária mais expansionista? Porque os riscos ainda estão presentes, principalmente a questão do risco doméstico. A política fiscal, desde o início do ano, com a adoção do chamado arcabouço fiscal, que foi aprovado em agosto, setembro, ela ainda aguarda uma série de incertezas, as recentes declarações do presidente Lula e as sinalizações de parte do Congresso, do próprio governo, na direção de um desejo de mudar a meta de resultado primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar o juro, geraram também apreensões, turbulências, e isso acaba levando a deixar as barbas de molho e a seguir o ritmo que vinha sendo praticado e indicado pelo comitê já nas reuniões anteriores. É verdade que o risco externo é muito menor, a gente vê que os dados, por exemplo, da economia norte-americana mostram uma inflação mais controlada, é possível que você tenha, pelas indicações daquela economia, uma redução da taxa de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, até antes do que se imaginaria, mas não é recomendável que se inicie uma aceleração desse processo de redução por hora. O que é importante é que continue a haver essa redução da Selic, e acho que há espaço para isso, e também, de outro lado, que no fiscal a gente faça a lição de casa. Eu acho que o ministro Fernando Haddad vem conseguindo manter os compromissos que foram sinalizados, apesar dessas declarações e dessas sinalizações de parte do governo e do Congresso, como eu mencionei, o Haddad tem conseguido vencer as batalhas, a principal delas foi a manutenção da meta fiscal neste ano, houve aí um momento em que todo mundo pensou que a meta de resultado primário fosse ser alterada, e não foi, mas essa novela é uma novela que eu brinco que é como aquelas novelas do Benedito Rui Barbosa, que tem 52 capítulos e está ainda no terceiro, quarto capítulo. É preciso ter uma vigilância constante nessa matéria fiscal, e esse, no fundo, é o principal ponto de atenção para que a gente possa continuar acompanhando o que vai acontecer com a taxa de juros ao longo dos próximos meses e do próximo ano. Legal, quero me aprofundar nessa questão fiscal, porque o Copom sempre deixa claro também nos comunicados que a busca pela meta de déficit zero do ano que vem, da meta fiscal de 2024, é um ponto relevante para as decisões do Banco Central sobre política monetária. De fato, então, essa incerteza quanto ao cumprimento da meta do ano que vem é o que tem segurado os planos do Banco Central, é o que tem colocado o pé no freio das projeções, e mais, o que fazer, portanto, para superar esse obstáculo? Já que o governo, por exemplo, só para acrescentar, tem tanto interesse nos cortes nas taxas de juros, o que fazer, então, para vencer o obstáculo, esse risco fiscal, e permitir ao Banco Central, então, cortes mais expressivos, ou uma extensão desse ciclo de flexibilização? Olha, eu acho que o Banco Central está fazendo o trabalho que tem que fazer, o Conselho de Política Monetária, o Comitê de Política Monetária, tem reduzido as taxas de juros, os comunicados, as atas também das reuniões mostram um compromisso claro, não só com esse acompanhamento dos riscos internos, o fiscal, os riscos fiscais, mas também do ambiente externo, mas, de outro lado, o governo precisa fazer a lição de casa. O arcabouço fiscal, a meu ver, e eu fui um dos primeiros a mostrar que era uma medida que parava de pé, e que para de pé, que é a Lei Complementar nº 200, de 2023, nós mostramos isso aqui para os clientes na Warren, fizemos textos, meus artigos, colunas, etc., e, claro, que não depende apenas essa credibilidade da política fiscal de uma regra desenhada no papel, ela depende também da boa execução. Quando veio, por exemplo, essa inserção no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de uma limitação do contingenciamento, que é o corte de gastos das despesas não obrigatórias, chamadas discricionárias, para o início do ano que vem, isso preocupou muito a todos, principalmente especialistas em contas públicas que acompanham isso de perto, mas, claro, que todo mundo faz conta e vê que um contingenciamento menor vai levar, eventualmente, é uma piora nas projeções para o déficit primário. Então, o que o governo precisa fazer? Ele precisa garantir que o arcabouço fiscal seja executado. O arcabouço que o próprio governo Lula aprovou e com os seus mecanismos todos. Vale dizer que o arcabouço não é nenhuma regra draconiana. Ele até foi criticado pelo mercado financeiro justamente por isso, por ter flexibilidade. fator esse que levou a que eu, por exemplo, elogiasse, porque quando a gente olha as regras anteriores, principalmente o antigo teto de gastos derivado da emenda constitucional 95, de 2016, o mercado gostava muito porque ele era rígido, era baseado na evolução apenas da inflação passada, a despesa só poderia crescer pela inflação passada, só que ele era impraticável. O ministro Paulo Guedes, justiça seja feita, logo que iniciou a sua gestão em 2019, deu uma declaração mostrando que o teto estava mal desenhado, que ia precisar ser modificado para que a proposta de lei orçamentária anual a ser enviada em 2019 para o ano de 2020 parasse de pé. Tanto é assim que foram necessárias aí uma série de emendas à Constituição para ir remendando o teto de gastos. Agora ele foi substituído por uma regra que é, sim, mais flexível, mas que tem dois eixos. Um limite para a despesa pública, que só pode crescer a 70% da variação passada da receita, ou seja, a despesa cresce sempre, e quando você rompe o outro eixo, que é a meta para o resultado primário, receita menos despesa, sem considerar o juro da dívida, no caso, para o ano que vem, é a chamada meta zero, o déficit zero, aí você aperta o crescimento da despesa. O limite de gasto passa a ser não 70% da variação da receita, mas 50%. Essa lógica tem que ser seguida. É isso que diz o arcabouço. Então, quando se vê algum tipo de risco, de ameaça ao cumprimento dessas regras, é que o mercado começa a precificar juros mais altos, a curva a termo de juros começa a se movimentar, e, obviamente, os efeitos disso também, sobre o próprio custo médio da dívida pública, sobre a taxa de câmbio, sobre a inflação. Nesse momento, veja que há uma tendência estrutural à apreciação da taxa de câmbio. Você vê que o balanço de pagamentos do Brasil está numa condição excelente. Nós temos reservas internacionais elevadas, os fluxos de câmbio de dólar por país também bastante positivos. Então, é preciso aproveitar esse momento, Diego, para que o Brasil consiga surfar essa onda favorável. Para isso, tem que evitar fazer besteira na área fiscal. É sobre esse momento mais favorável que eu quero falar na próxima pergunta, porque nós temos um cenário externo um pouco mais favorável, pelo menos nos Estados Unidos. A perspectiva de política monetária agora é mais favorável. Temos uma queda do dólar aqui no Brasil, inflação sob controle, e também uma queda nas taxas de juros brasileiras. Esse combo, esse somatório de fatores, aumentaria a arrecadação no ano que vem brasileira a ponto de se cumprir a meta de 10 de zero? Ou, de fato, ela não deve ser cumprida? É questão de tempo para que ela seja alterada? Eu acho que o debate está mal colocado, porque as pessoas não entenderam que o arcabouço fiscal, ele mudou a lei de responsabilidade fiscal. Agora, não se trata mais de apenas olhar se cumpriu ou não cumpriu a meta de resultado primário. Você tem no arcabouço fiscal um plano B que já está previsto na lei. Ou seja, quando há um iminente risco de rompimento da meta de resultado primário, não há que se falar em mudar necessariamente a meta. Você precisa bancar o rompimento acionando gatilhos, apertando o cinto do ponto de vista do crescimento do limite de gasto, e não é nenhum aperto draconiano, é uma redução da taxa de crescimento do limite da despesa, como eu estava explicando, e acionando aqueles gatilhos que estão previstos no artigo 167-A da Constituição. Proibições, basicamente, para despesas novas de todos os poderes, não só do executivo, de todos os poderes. Essa é a lógica do arcabouço. Então, quando se fala no resultado zero, o primeiro ponto a destacar é esse. Agora, nossa projeção é um déficit para o ano que vem de 0,73% do PIB, e no caso do contingenciamento, de fato, ser limitado a 28,1 bilhões, que é o que acaba decorrendo do dispositivo introduzido no projeto de lei de diretrizes orçamentárias pelo relator, aí ele pode piorar, essa nossa projeção pioraria para algo como 0,8% a 0,9% do PIB. Então, você deve me perguntar, então vai romper a meta. A meta é zero, com uma banda, quer dizer, uma lambuja aí, de um déficit de 0,25% do PIB. Então, sim, nossa projeção é de que haveria o rompimento da meta e os gatilhos teriam que ser acionados. Agora, é preciso dizer que o governo conta com uma série de receitas novas, essas medidas que estão sendo apreciadas ainda nesse final de ano no Congresso, sobretudo, a medida provisória 1.185, a lei que foi agora promulgada ontem, pelo presidente da República, das offshores, dos fundos fechados, a própria lei do CARF, que reinstituiu o voto de qualidade, e outras medidas que podem gerar ganhos do ponto de vista arrecadatório, mas que, na UOR, a gente faz premissas e projeta esses valores para considerar nas estimativas de arrecadação, de receitas tributárias, e a gente é mais conservador. Então, pode ser que o governo tenha uma surpresa e arrecade mais, sim, mas a gente não conta com esse cenário otimista. Agora, o fundamental, Diego, é que, em 2023, nós vamos ter um déficit, pela nossa projeção, de 1,3% do PIB. Então, se você ficar em torno de 0,8%, 0,9%, você vai melhorar o déficit de 2023 para 2024. Agora, se você abandonar a meta zero, aí, provavelmente, você vai ter um déficit igual ou pior ao de 2023. Por isso que o déficit zero, não é que ele é um número mágico, ele, na verdade, é uma âncora do arcabouço fiscal. Ele é uma espécie de âncora das expectativas para segurar esse objetivo de melhorar o déficit de um ano para o outro. Claro que nada impede que se discuta, lá em abril, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, a trajetória de resultado primário de metas fiscais para 2025 e em diante. Mas 2024 é um ponto muito importante. É o início do funcionamento do arcabouço fiscal e as expectativas todas estão ancoradas em torno desse teste para a lei complementar 200. Se ela vai realmente funcionar quando posta em prova ou se não vai funcionar. Isso é até mais importante do que o número, do que o zero ou mesmo o menos 0,25%, que é a banda inferior da meta zero. Certo. A reforma tributária na Câmara dos Deputados tem sido adiada semana por semana. Estamos na reta final do ano e essa votação ainda não aconteceu. Existe algum risco que possa ser acrescentado caso essa votação fique para o ano que vem? E mais, os efeitos dessa reforma tributária na sua avaliação serão mais positivos ou negativos a longo prazo? Eu sou um crítico quanto mais dessa reforma tributária. Para mim, é o pior texto que nós já apreciamos nos últimos 35 anos e é o pior texto porque ele é megalômano. É uma proposta de reforma tributária que vira de ponta cabeça o capítulo tributário da Constituição Cidadã e não precisaria fazer isso. Quer dizer, quando se começou a discutir a ideia do IVA Nacional em 2015, o objetivo era a simplificação, a redução do número de impostos, a migração da tributação para o destino das operações, ou seja, para o consumo final, o fim da guerra fiscal e como eu tenho mostrado, nada disso vai acontecer. Por quê? Porque a transição é longa, primeiro, e a transição é longínqua também. Ela começa só em 2029. O custo fiscal dessa mudança é altíssimo de 2025 a 2043. A União vai ter que colocar nos fundos que estão sendo criados para compensação e para desenvolvimento regional. 790 bilhões de reais. Isso é uma fábula de dinheiro público no momento em que nós estamos com déficit nas contas fiscais, nas contas do governo. E mais do que isso, vai haver ainda, no caso do IBS, que é o imposto subnacional, a parte subnacional do IVA, que vai juntar o ICMS estadual com o ISS municipal, um órgão gestor chamado Comitê Gestor, que já foi chamado Agência Centralizadora e também Conselho Federativo, que vai arrecadar o imposto, vai partilhar os recursos, devolver crédito para contribuinte e ainda vai dirimir conflitos entre o fisco e o contribuinte. É inimaginável, é impensável um órgão em Brasília, com 54 pessoas escolhidas pelos estados e municípios, mas sem uma estrutura, sem servidores públicos à disposição, que vai comandar simplesmente a maior fatia da arrecadação do país. O risco ao financiamento das políticas públicas, ao pacto federativo, é tremendamente elevado. E para quê? Para conseguir a migração do tributo para o destino, e acabar com a guerra fiscal. Por que destino das operações? Porque hoje o ICMS se dá na origem e no destino. Quando eu produzo essa caneta em São Paulo e vendo ela de São Paulo para o Ceará, arrecada-se na origem e no destino. Recolhe-se na origem e no destino. E aí os estados concedem benefícios fiscais no âmbito do ICMS em cima dessa lógica da tributação interestadual, da alíquota interestadual. Quando você migra toda a tributação para o destino, acaba-se com essa possibilidade. Isso só vai acontecer em 2033. Porém, a transição inicia-se em 2029 com uma redução de 10% ao ano na alíquota do ICMS, ou seja, lá em dezembro de 2032, as alíquotas do ICMS ainda vão representar 60% das alíquotas atuais. Ou seja, a chance de haver uma prorrogação dessa transição é altíssima. Até porque todos esses incentivos fiscais hoje vigentes no bojo do ICMS, que representam cerca de 200 bilhões de reais, vão estar em pleno vigor, vão estar em vigência. Então, a tendência é que haja uma pressão enorme para que isso seja prorrogado. Então, nós vamos ter um aumento da complexidade, novos impostos estão sendo criados, como a CID para a Zona Franca de Manaus, tudo que for produzido em termos de similares fora da Zona Franca vai ter essa tributação adicional, o imposto seletivo, uma nova contribuição em âmbito estadual no lugar de antigos fundos que existem em alguns estados que hoje representam adicionais de ICMS e por aí vai, para dizer aqui alguns dos problemas dessa PEC 45 que está caminhando provavelmente para a aprovação. Certo, Felipe, troca um pouco de assunto para a gente encerrar o nosso programa, quero juntar dois temas numa pergunta só. O mercado errou a projeção de crescimento econômico desse ano no Boletim Focus como já tem errado há algum tempo. A previsão em janeiro é de 0,8%, o país deve crescer algo próximo a 3% este ano. Quero saber primeiro se a previsão de 1,5% média para o ano que vem é conservadora na sua avaliação e mais, quero saber também qual é a sua avaliação sobre o primeiro ano de governo, se o arcabouço fiscal, própria reforma tributária e também uma inflação sob controle e o crescimento acima do esperado são mais méritos do governo ou das instituições como o Banco Central, por exemplo? Eu acho que o ministro Fernando Haddad é o grande nome do governo nesse momento, nesse primeiro ano, aprovou uma nova regra fiscal quando o mercado inteiro achava que ele não conseguiria fazer isso, eu que venho do setor público, ano passado comandei a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e no início desse ano comecei a trabalhar aqui na Warren e tive esse sentimento no início aqui do meu trabalho, conversando com as pessoas, visitando e dialogando, de fato havia um pessimismo, uma expectativa talvez negativa e ela foi se anticipando, o governo conseguiu aprovar uma lei complementar, claro que isso vai e volta, porque as declarações como a gente começou a entrevista falando, elas podem às vezes dar sinais ruins representar sinais ruins, como foi no caso da indicação de que a meta fiscal poderia ser alterada, agora recentemente o presidente Lula falando sobre isso, mas eu acho que o ministro Haddad o balanço é bastante positivo, eu sou um crítico da reforma tributária, mas sem dúvida ele conseguiu um feito muito grande que é indicar que o governo sim vai ser fiscalmente responsável, pelo menos na gestão dele, quer dizer, enquanto ele, Fernando Haddad, estiver lá no comando da economia, da fazenda, do Ministério da Fazenda e o mesmo vale para a ministra Simone Terbit que vem fazendo coro a essas iniciativas e a essa narrativa do Ministério da Fazenda, então vai prevalecer esse compromisso com a responsabilidade fiscal, evidentemente que a execução é muito importante também, e isso precisa ser constantemente preservado e indicado e reforçado com as ações, com o dia a dia, mas o ministro Haddad foi vitorioso nesse ano, conseguiu aprovar a lei complementar 200 e agora vai ter o desafio de mostrar que na execução o arcabouço vai funcionar e que ele vai conseguir resistir a toda essa pressão por não conter eventualmente o gasto, não fazer o contingenciamento, não se trata de cortar, de reduzir, mas de conter o crescimento, que é o que o arcabouço faz nesses momentos em que a meta de resultado primário eventualmente seja rompida. Acho também que ele foi correto em adotar essa agenda de tributação, não de aumento de carga tributária necessariamente, mas de revisão de benesses tributários que estão aí e todo mundo conhece e que agora estão sendo atacadas com vários projetos e medidas provisórias que estão sendo convertidas em lei para conseguir combater esse excesso de desonerações, de isenções, de benefícios em geral que deixam uma montanha de dinheiro público na mesa e acabam erodindo o financiamento de políticas públicas essenciais. Então, essa é uma agenda fiscal importante, é uma agenda econômica importante também e acho que essa é a marca do primeiro ano no que se refere à política econômica. Tá certo, Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, sempre um prazer te receber aqui, obrigado, as portas estão sempre abertas, boas festas e até o ano que vem. Eu que agradeço, Diego, boas festas para você também, obrigado a todos. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados. O IBGE acaba de divulgar as vendas do varejo no mês de outubro do Brasil, elas tiveram uma queda de 0,3% em outubro em relação a setembro, a expectativa era de que caíssem 0,2%. Além disso, a repercussão do COPOM e do FED segue ao longo do dia. As decisões eram já amplamente esperadas, mas o comunicado do FED surpreendeu e a perspectiva de cortes mais acentuadas nos juros americanos em 2024 empolga o mercado. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 1%, cotada a R$4,88 e os futuros do índice Bovespa são negociados em alta de 1% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Na manhã eu estou de volta e a gente se encontra aqui. Até lá.